A coletiva de imprensa, eu fiz aquele curso do ArqS, né, e daí eu fechei a mentoria lá, né, dos arquitetos de sucesso. E daí a gente tem, a gente é cobrado toda hora de fazer algumas tarefas, e cobrado a produção nossa, faturamento, essas coisas, e uma das minhas tarefas era o canal no YouTube. E eu fui adiando, ela pedindo pra mim desde fevereiro, ó, tem que começar a gravar, tem que começar a gravar, e eu, muito tímida, tinha vergonha até de, né, de fazer qualquer coisa na rede social. Até que eu achei uma produtora que me ajuda, que me auxilia, porque daí também a gente, tipo, o nosso trabalho é muito puxado, não tem como a gente também parar, fazer projetos, parar de atender clientes, pra poder fazer vídeo. E daí comecei a fazer, eu lancei o meu canal em junho. E falo um pouco de arquitetura, né, projetos, que é o que eu mais faço, e falo um pouco de coisas que são, sei lá, é papel de parede, porcelanato, coisas de decoração. E quando fui na Casa Cor Paraná, fiz um vídeo, quando fui na Casa Cor de São Paulo, fiz outro, ainda não, ainda não foi pro canal, mas já tá gravado. Ao mês, quando saiu a amostra, artefato, me ligaram da assessoria de imprensa, me convidando pra ir na coletiva. Ah, porque eu vi seu canal, e queria que você fosse, eu, oi? Tipo, umas coisinhas que você nem imagina, ele tá conhecendo com você. E nisso, já emendou na coletiva da Casa Cor do Rio, eu peguei e falei, vamos embora, nossa, antes ainda, porque abriu ontem, né, a Casa Cor. Então, a gente já viu no domingo. Só que eles estavam naquela, que fica aquele monte de pré-festa, pré-evento, pré-isso. E daí, quando a Raquel me convidou, eu ia falar sobre o quê, né? Porque a maioria, né, do pessoal que vem pra loja é com relação a coisas de, né, assim, é decoração, interiores. E o meu é mais coisa de obra, projeto de bombeiro, vigilância, projeto arquitetório. Eu falo, mas eu fui pra Casa Cor, vamos conversar sobre isso? Porque, assim, é, né, ela fica até novembro, até dia 4 de novembro. Eu acho que é um passeio bom, né, é um final de semana bem legal que dá pra ir lá. A gente, ali, eles estão bem na região central, né, então não é naquela parte cara ali do rio, que é na Barra. A gente fica ali até perto dos arcos. Então, assim, a gente passou um final de semana super legal, seguro, né, porque a gente que é daqui tem muito receio, né, de ir, de violência, tudo. Então, gostei bastante, então é por isso. E daí, vamos conversar, né, vai, pode ir. Ah, então, você vai fazer as duas coisas, você vai... Não, não, não vai fazer nada também. Ah, então tá bom. Não, é, você pode, daí você passa na próxima slide pra mim? Não, então tá. Então, a Casa Cor, também com aquele tema igual da Casa Cor daqui, que é o tema da Casa Cor esse ano, que é a Casa Viva. Mas, eles estão bem fortes ali, mostrando aquelas questões do novo horário, aqueles que é assim, o co-living, o co-working, espaços compartilhados e espaços com muito verde, tá? Então, é uma Casa Cor menor também do que a de São Paulo, porque a gente visita aquela de São Paulo, a gente anda, 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 os 40 primeiros a gente presta atenção, depois a gente... A gente corre, então, ali eu achei bem legal, porque você consegue prestar atenção em tudo do começo até o final. 72 profissionais e foi numa casa, numa propriedade, que é um terreno grande, mas tem um prédio, com 10 andares, 6 andares tem alguns espaços e daí tem uma casa em estilo colonial e o terreno ali, aquelas áreas externas. E pode passar. Então, é isso que eu falei, né? Então, assim, e sempre mostrando, e querendo mostrar, assim, que você pode viver bem, viver com o que você gosta, cada coisa com menos é mais, né? Assim, é você ter o teu luxo, mas não aquele luxo ostentação, aquele luxo que é, assim, os teus objetos queridos, tuas fotos, objetos retrosos, objetos, assim, que são garimpados, esse luxo, tipo, o luxo de você ter as suas coisas, né? Tá? Então, o prédio, ele é um prédio... Isso que é outra coisa, porque eu fui no Rio quando era criança, então, criança tem um olhar de... Que nem na praia, eu fiquei muito espantada de ter muitos imóveis antigos lá, né? E desse prédio, ele é de 1920, e ele fez um retrofit, e ele virou comercial, e daí, agora, ele tá vazio, ele tá desocupado, e daí agora tá com a casa cor. Ele é... gente, pode passar. Aqui, o prédio tá aqui, então, você tem a vista da baía daqui e daqui. No terraço, lá, você tem uma vista que você tá olhando em cima, você vê o Cristo Redentor, é assim. E por ser prédio, todos os... Todos os... Todos os... Os ambientes têm uma janela pra fora, e todos têm aquela vista. Uma meio índole, assim, e... Outra coisa, por ser prédio, que eu achei legal, como o prédio, as plantas se repetem, tá certo que são espaços diferentes, né? Mas, cada um fez uma leitura, cada um trabalhou com aquela meio índole de forma diferente, uns revestiram, teve uns até que fecharam, que esconderam, outros fizeram um sofazinho pra sentar, outros deixaram as plantas ali. Então, tipo, praticamente o mesmo tema, que é a casa viva, a mesma planta, mas leituras diferentes. Ali a fachada da casa, do prédio, né? Porque é tudo estreitinho, você não consegue ter uma perspectiva pra tirar uma foto. Pode passar. Então, também já falei. Então, assim, as tendências que são, tipo assim, esse co-living, né? Que daí tem o andar que são dos estúdios, aqueles estúdios que é tudo, tudo, tipo assim, sem parede, tendo a parte do quarto, parte da cozinha, parte do banheiro. Aí, pra jovem casal, pra casal ou pra família grande. Uma família super moderna, assim, que tem a suíte dela, a suíte dele e uma sala em comum deles. Então, o co-working, que daí também é super colaborativo, super sustentável, né? Porque daí cada um tem a sua individualidade, o seu consultório, o seu escritório do seu jeito. Só que daí eu vou tomar um café, eu tenho a parte da cafeteria lá, eu vou almoçar, eu tenho a parte da cozinha lá, que é aquela cozinha coletiva, como em parque, todo mundo fica junto. A sala de reunião, todo mundo junto. Otimização dos espaços pequenos, que eu já falei, né? Que lá dos estúdios, a Casa Viva planta pra tudo quanto é lado. E as plantas, mas também pensando na planta numa utilidade, assim, que nem, tipo, ah, que tenha, como é que fala? Tempero, né? Que seja uma planta medicinal, ou uma planta que dê pra você fazer uma salada, tipo assim, uma planta que tenha utilidade, além de ser planta. Todos os tons, além do tom de verde nas plantas, muito tom de verde nas paredes. Os tetos também, porque, na verdade, assim, a gente que também é da área, a gente entra no espaço, a gente olha pro teto, geralmente, né? A gente tá olhando, tá olhando pra tudo. Aí, é... E daí agora, chamando atenção pra isso. Papel de parede no teto, ripado. Eu percebo, assim, o teto escuro, sem gesso. Eu percebi pouca... Como é que fala? As luminárias mais esparsas, mais separadas, assim. E quando tinha gesso, e quando não. E daí, alguns casos, não tinha gesso. Eram aquelas luminárias mais bonitas, assim, mais soltas. Uma luminária aqui, a outra ali, a outra ali. Porque, às vezes, as pessoas não querem fazer reforma, porque não querem fazer a sujeira do gesso, não querem fazer... Então, né? Já tá trazendo essa coisa do mais simples, do mais, né? Aí, cimento e concreto, pra tudo quanto é lado de todas as cores, em forma de papel de parede, em forma de textura, em forma de porcelanato, em forma de azulejo, né? Fotos, né? Então, assim, aquelas tão... Sempre tem, lógico, uma obra de arte ou outra, mas tava muito forte ter fotos na decoração. E, às vezes, até também trazendo aquilo que é aquele teu objeto querido, né? Fiz uma foto que você tirou. Aí, a decoração afetiva, sobre o objeto que é da vovó, um negócio que eu achei garimpado num brechó, uma coisa de viagem. E, aquelas estantes metálicas, né? Assim, a gente já viu isso na Casa Cor de São Paulo, já viu isso na Casa Cor daqui, mas eu acho legal porque é uma leitura diferente, entendeu? Porque a gente é muito certinho, né? A gente, assim, aqui nós somos meio fechados, e lá eles são... Tem aquela malandragem da cada... Não tô falando malandragem agora pro mal, tô falando malandragem, assim, mais... No sentido do bem viver, né? Então, eu vou mostrar... Isso é diferente, né? Oi? Você sente o clima? Isso mesmo! Até porque, por exemplo, a nossa Casa Cor era numa época de frio, né? Então, a gente já vai todo encasacado, tudo fechado. E ali, não. Ali eles estavam, né? Até foi na hora do almoço, né? Então, foi bem bacana. Então, esse aqui é o que começa, é o primeiro da visitação. Até, eu tirei tudo com aquela máquina ali, né? Que é a Bobrol, então ela dá uma distorcida, mas ela pega bastante, tá? Então, a gente vai conseguir ver... Então, assim, também tinha muito lá em São Paulo, esses painéis de madeira, e os painéis de madeira. Liso, ripadinho, até o teto, até um tanto. E a iluminação, como eu falei, que ela tá sumida do teto, mas ela tá no móvel. Ela tá aqui por trás, ela tá no armário, ela tá direcionando. Esse ambiente aqui não tinha fogo, mas, ó, com o concreto, e aquela coisa do mais antigo, muita coisa imitando a granilha. Esse aqui, então, que era a parte de fora daquele terraço. Daí, aqui, ó, muita planta, né? Pode passar. E agora aqui é mais fogo. Aqui é a... Que vinha daquela sala... Aqui era o hall, né? É, do elevador. E daí, aqui, você ia pra parte de fora. Aqui era uma área do loud. Pode ver, isso aqui é aquela... É a iluminária, aquele bocal mais sem vergonha. Eu achei muito legal. E ele usava uma lâmpada bonita. Eu achei que ficou bem interessante. Aqui, um ladrilho, aqui um negócio lembrando granilha. Ó, o banheiro. Cinza. Todo cinza. Aí, a parte mais liquidada fica por conta do... É, dourado. Do mármore. Ó, aquela... Eu falei, ó, ela saiu do teto e tá na parede, tá no móvel. A iluminação... A parte de iluminação tá mais escondida. Tá? Esse aqui, daí você desce, vai pra esse ambiente que é... Você levanta só um pouquinho pra aparecer o nome. Que é o escritório da estilista, né? Daí, também, os objetos, a iluminação, planta, planta, né? E ali é a parte individual dela, né? Que no caso, ela tá na área do co-work. Pode passar. Esse aqui é o... O custódio, né? de psicanálise, que também imitando aquela granilha, ó, aquela bem linda. Aqui ela trabalhou com a vegetação. Essa buquedama aqui, ele tinha em vários ambientes. Vários, vários, vários. Ok. É aquela... É uma forma de implantar que nem os... É japonês, lá, aquela bolinha. Ó, metal. Metal. Aqui, esse aqui ficou bem distorcido, mas esse espaço tinha que pegar bastante. Aqui, ele tem vários meio windows e vocês podem ver que a iluminação tá bem discreta, ó. Tá aqui, tá aqui, mas no teto não tem. E tá tudo... E verde. Aqui é como se fosse aquela área, assim, ai, vamos relaxar. Pode ir... Tem o outro lado. Tem uma área aqui de videogame, aqui um sofazinho pra você ficar ouvindo uma música e ficar olhando. Aquelas... Aquela cadeia de suco que a gente já viu aqui, né? Já tem aquela cor aqui, mas ali usado na forma ali bem pra descontrair. Fazer passar. Essa aqui seria aquela... Como se fosse aquela cozinha que eu falei assim, ah, todo mundo trabalha com o co-work, daí traz a sua... A sua comida, vai ter aquela área de relaxamento, de convivência. Mas também, ó, planta. a foto cortou. Mas assim, ó, pode ver. A iluminação toda solta. Tem alguma coisa embutida, mas as luminárias estão mais soltas. Né? Aqui, ó, a geladeira retro. Esse aqui foi o único... Foi um dos únicos... Eu acho que o único. E tá assim, mas é desenhadinho essa porta de armário. Porque tá tudo liso. sem puxador, tudo escondido. Aqui, ó, falei que verde. Verde, verde, verde. Teto. Né? E daí, assim, é tudo uma cor só monocromática e o que destaca é o quadro. Né? Olha isso. Aqui o escritório do empreendedor. E aqui, ó, tem quatro, tem três, tem um índolo. E ali ele... Aqui com vegetação, vegetação, e ali uma... uma escultura. E o teto também. Ripado, iluminação, cinza. Gente, se eu tiver indo rápido, vocês, né, podem... A gente faz um scanner, né? Quando as vezes estão... Eu tô acostumada... Então, aqui a outra vista. Né? Ó, aqui o teto no mesmo tom. A iluminação aqui por trás. Também, ó. Aí, uma luminária dando mais destaque. Aqui tem o outro lado daí dessa... Aí, aqui esse painel metálico turbo com iluminação. Ó, iluminação aqui e iluminação ali. Tá vendo? Aí, aquela... Aqui, daí já foi pra parte que era dos estúdios. daí aqui era como se fosse uma... uma copa comum que tinha um chá, os negócios que as pessoas poderiam usar se necessitassem. Né? Aí, aqui a sala carioca que daí também ele tem, né, é... toda essa parte de verde e aí aqui uma área de trabalho. Daí, ele já teve refeição aqui. Não apareceu na foto direito, mas tem a parte de cozinha já tudo integrado. Esse aqui é a suíte zen, né? esse aqui eu achei engraçado que ele tinha uma lareira daquela álcool daí o nosso... não vai usar, né? Então, aqui ele tinha o papel de parede e por cima do papel de parede usando a moldura, com uma forma bem legal. E aqui o outro lado, aqui que eu falei, aqui que tinha uma lareira. Só isso aqui é a única coisa que eu vi que é parecido com o nosso. Né? E mais vegetação trabalhando dentro do espaço. aqui o livro em casa viva, né? Então, aqui daí também muita vegetação, muito clara, esse aqui já tava, né? Aqui tem o outro lado dele. Aqui, pode ver que daí ali a parte da sala, que é a parte da copa e da cozinha. pode ver, tudo muito... assim, tem puxador, tudo muito limpo. Aqui é a suíte dos filhos, também, por mais que os filhos sejam dois e vão usar o mesmo quarto, mas eles fizeram cada um ter a sua individualidade, aqui tinha, tipo, uma TV pra cada um, entendeu? Eles conseguiam ter a parte deles, também, outra forma, aqui trabalhou com um sofazinho que ficasse uma coisa mais contemplativa. o banheiro das crianças, que eu achei bacana esse imóvel aqui pra pra jubi. E aqui também, vegetação, aqui o que fazia parte do box era esses cobotos. A suíte do casal, aqui, né? Tá muito claro, mas aqui trabalhou com um papel de carilho no teto, também na cor cinza. aí descia, daí tinha essa horta gourmet que aqui que ela falou, tudo aqui que tava poderia ser comido, tá? E daí preparava ali na copa do lado, que era aqui, tá? Poderia fazer, aí aqui parece uma geladeira, mas é uma estufazinha que poderia criar aquele micro ambiente ali pra ter a vegetação caso não fosse possível. Esse aqui é o estar dos folhinhos, porque daí aqui já era uma parte dos estúdios, então, essa era como se fosse uma sala mais comum. Ó, como eu falei, essa aqui apareceu demais em vários ambientes, né? E quadros, e ó, iluminação indireta, aqui tem uma outra vista dessa sala. aqui, ó, ele trabalhou com o painel também, só que só com a capeta de LED e aqui arrematou com papel de parede. Pode ir? Pode passar. Aqui é a cozinha que também explorou bastante no verde e essa aqui, por exemplo, é aquele mesmo espaço que é o escritório lá em cima. Pode ver que lá tinha três meio-indos. Aqui ela fechou e aproveitou para fazer uma cristaleira. E também a iluminação, pode ver, a iluminação mais solta ali, porque está embutido, essa é uma parte de ar-condicionado, parte mais técnica. Mas trabalhou azulejo e verde. Aqui é o outro lado da vista da coisa também, tudo bem limpo, sem puxar a dor. Mais um? Pode ir? Pode passar. Esse aqui, na hora que eu estava montando, eu não tinha achado o nome, mas aí depois eu estava lendo aqui e daí eu lembrei, esse aqui era a suíte preta. Eu achei legal, aí eu acabei não tirando porque é um espaço bonito. Ele é todo cinza e ele tem tudo trabalhado aqui, a parte de quarto, ali e aqui a parte de cozinha e aqui a parte de refeições. Eu acho que tem um outro lado ainda. Aqui tinha a parte do estar, também com a bem unida, que nem naquele outro espaço em cima já era aquela cortina romana, que já é uma cortina mais tradicional, mas também com a vegetação. Aí começam uns estudos mais compactos daí, que é que nem esse aqui, que acho que é da correspondente, então, que daí tem os objetos dela, da viagem, armada, essas coisas, e esse aqui que está mais iluminado, mas é uma exceção, mas ele já tem uma coisa de tijolinho que deixa mais aconchegante, mas trabalha com painel de madeira também, com um pouco de iluminação. esse aqui, ele é bem interessante, porque ele é aquele conceito lá, de casparcebis, que eles fazem com a Leroy. Então, eles passaram que tudo que está aqui pode ser comprado na Leroy Merlin. mostrando que você pode fazer uma decoração bonita, legal, espojada, e comprar num lugar que seja barato. Esse aqui é a parte do quarto e ali tem a parte do banheiro, tipo, revestimento, tudo. Só, tipo, eles falaram que eles fizeram o desenho da, que é o outro slide, que é esse desenho desse imóvel aqui, que, não está conhecendo direito, está escuro, mas que era o desenho que eles tinham feito, mas que tudo poderia ser achado lá. Aí, essa é aquela sala que eu falei daquele casal moderno. Aqui é a sala deles, que eles vão receber os amigos, eles vão se encontrar, tem uma adega anexa, pode ver, muito, né, terralhia, iluminação indireta, de novo, um pouco de iluminação do teto, tudo mais no móvel. É fogo ali, né? É fogo. É. É fogo. Aí, aqui, é a parte dele. Pode ver, o único teto, assim, com raso, que eu vi, foi nesse aí, porque o restante estava bem mais básico, quando não tinha fogo, quando tinha, era outra coisa, né? cor clara, mas daí, aqui eles estavam colocando assim, o objeto, que daí, a personalidade dele, ele era um fotógrafo amador. Então, tinha objetos de viagem, objetos da fotografia dele, né? Pode ir. Aí, aqui, é, a parte do banheiro, né? Santa, cobertura em vidro, vegetação, de novo, a iluminação de forma bem discreta, e o concreto, né? Aqui, a parte ali dele, não é a parte dele. Ah, eu fiz um, um videozinho, depois, assim, que eu achei na internet, que eu vi que não tinha quase nada. Se você quiser deixar maior, já pode ver daí, já pode? Pode. Vai sem querer, se não é nada, eu vou tirar aqui, eu acho que é. Eu até procurei essa, sempre, vai que tem alguma coisa já, né? Porque inaugurou, a gente que o pessoal está, está esperando para soltar. Foi a única coisa que eu achei, mas eu achei bastante. Acho que foi bem no dia também que a gente foi. Então, é isso que eu falo, que é diferente do que a gente, né? são duas alias que foram construídas, né? Que a gente sempre tem na Casa Cor, né? Essa é a dona Marina, boa parte. Tá bom. Tchau. 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 Só pra dar uma complementada Agora voltamos pra lá É que, coitada, ela tá filmando Ela tá filmando e ele tá... É, quer vir? Deixa eu te achar É aqui pra mim É essa aqui mesmo? É, era essa aí que tava É porque ela tava no... Aí pode... Pode ir passar Isso aqui daí seria a parte de... Uma parte mais individual Igual dele Porque ela mudou tipo Formato aqui E aqui é a parte dela Né? Também, ó, pode vir No teto tem iluminação, né? Tá toda escondida Ela é bem mais básica, né? Ó, esse aqui... Olha, às vezes tem... A gente fica assim, né? Tem um espaço que eu mais gostei Tem, assim... Depois eu fiquei pensando Depois, ontem, montando a apresentação Eu acho que talvez Esse seja um dos mais... Talvez, né? Porque, né? Vocês estão convidados aí, né? Até porque ele é uma construção Que foi feita, né? Então, e ele é todo limpido, né? E, ó... E o teto também fora do padrão Pouquíssimo de iluminação no meio E tudo Nas laterais Embaixo Aí tem a parte de cima dele Olha só Que parque maravilhoso, né? Tudo vidro Serra alegria Aqui é o closet Aqui tem uma... Uma iluminação zenital Bem legal Aqui... Olha só, gente Como... Porque lá é tudo morro, né? Então, olha o corte ali Do... Do terreno Que tava meio que numa... Numa encosta, assim... Os espaços da DECA Sempre são aqueles super conceituais São aqueles shows à parte, né? Então, aqui eles tão fazendo Aquela analogia com terra, fogo, ar Então, né? Por isso essa circunferência, assim... Né? Tá bem Mais cinta Pouca iluminação Iluminação indireta Bem conceito Aqui daí também a parte externa ali Daquela parte da DECA Aqui era aquele outro que é construído, né? Que é o... Esse refúgio urbano Que era tipo um norte Eu só me concentrei nas partes externas Que eu achei bacana Essa parte com essa piscina com borda infinita Que tá integrado com essa área externa, né? E daí... Do outro lado Que seria ali a parte do quarto, ó... O quarto Nada ali No TECO Só ali indireta Mas no beiral da casa Tem uma... Uma iluminação Aqui daí Era um dos últimos ambientes Daqueles que a gente tira pra sentar, pra descansar Pra recarregar a bateria do celular Eu achei bem legal também Que eles iam fazer sessões de cinema Todo dia às 18 horas Nesse telão aí Que ele pode ser montado do jeito que você quiser Do tamanho que você quiser Curvo, reto É bacana, né? Pra esses espaços, né? Assim, tipo... Dessas vilas gastronômicas Agora que tá tendo bastante aqui Então eu achei uma foto super bacana Aí depois eu comecei a... Aí essas foram algumas fotos Daí aqui Eu vi que faltaram algumas coisas Que a foto ficou muito boa E aí eu não Vou pegar o que tem na internet Só pra mostrar os conselhos Daqui era um estúdio Que tinha tudo Mas a cama dele era flutuante Que daí ela era uma estrutura metálica, né? Pra que a cama tivesse essa sensação E daí com essa parte de fita de LED embaixo A praça, né? Que uma área de convivência super bonita Super agradável, colorida Alegre, faz convida A gente a estar lá mesmo E... Esse aqui que também era muito bacana Que... Na verdade como era o espaço Onde tava tendo o evento A gente acabava... Tava muito cheio Então também a foto da internet tava melhor Mas também como esse era o casarã, né? Então com o pé direito alto As... Né? As janelas Mas também com essa... Com essa leitura do... Do que a gente tem, né? Né? Desse verde Desse... Então eu só consegui essa foto Pra trazer aqui Mas era a parte do café Que era do co-work Então era aquilo de você se desligar Mas aquela parte do café ali Era mais... Não era o café por você ir tomar café Era o café de você curtir o café O café gourmet Outras formas de passar o café Né? Essa aqui também que era... A parte de... Rau de entrada Que mostrou toda aquela brasilidade Objetos indígenas Objetos em cerâmico Objetos afetivos Né? Papel parede Verde Plântum E esse daqui Que ele era um espaço muito pequenininho Mas tava... Toda hora era difícil passar lá Tirar foto Porque tava todo mundo Porque ela tinha ali Uma parte de closet Essa parte do quarto Que ficava embutida naquela Abelindo Ali... Aqui... É... Cortou Mas esse painel ripado Fazia um L assim Comunicando também com a persiana E também embutindo... É... As fibras de leite E é isso Né? Eu acho que é melhor... Melhor que falar É vocês se puderem Contra ali Lá passar No final de semana Esse aqui É... É... O meu canal No Youtube Tá? E aqui é a minha página Pra começar E aí eu tô postando umas fotos Tá bom? Obrigada! Aplausos